E aí galera, eu vou ensinar pra vocês aqui como trocar sua voz no skype, beleza? Primeiro você abre o seu navegador, escreve lá, www.baixaeq.com Aí vai abrir, aí você vem aqui ó, vem aqui nessa barrinha aqui não tá, buscar na frente, você escreve lá, clown, clown, clownfish lá embaixo lá, aí você dá um enter, aí é esse aqui ó, é esse programa aqui, aí você baixa ele. Eu não vou baixar porque eu já tenho um programa aqui, mas você pode baixar, instalar e tudo. Aí, depois que você baixou, você vem aqui ó, aí vai aparecer esse primeiro lado de trabalho depois que você instalar. Aí você abre o programa, vai aparecer uma partinha bem aqui ó. Olha lá ó, aí você vem em Voice, Schenger, aí você vem aqui ó, essa opção tem que tá marcada. Aí você vem em Voices, aí aqui ó, você escolhe qualquer um desses aqui, se você escolher esse, aí vai mudar a sua voz. Beleza galera? Espero ter ajudado aí e muito obrigado, falou!